Salve, salve, muito boa tarde, chega mais, chega mais, chama, chama todo mundo, tá começando o nosso super bancada, galera, nesse sabadão, cheio de novidades, esse ô, porque a gente tem as semifinais do Campeonato Pernambucano, tem jogo amanhã, tem jogo na segunda-feira, agora só jogão, hein, só jogão, né, galera, só jogão, né, só jogão, só jogão, só um clássico, o outro é só jogão, essa é a super bancada, a bancada vai fantástica no Brasil, mais espetacular, mais o que? Demais, 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 o diretor oficial da bancada, o nosso paredão e o nosso show, é, tá alegre, tá certo, muito bem, galera, é o seguinte, amanhã tem clássico das emoções, jogo da Arena de Pernambuco, Náutico de Santa Cruz, e na segunda-feira tem um esporte enfrentando a equipe do Salgueiro, também são as semifinais do Campeonato Pernambucano, vamos ver os destaques do nosso super bancada nesse sabadão, vamos ver aqui, ó. Amanhã tem um segundo clássico das emoções do ano, e dessa vez o jogão vale vaga na decisão do Campeonato Pernambucano. No Santa Cruz a confiança está em alta após a dramática classificação diante do afogados nos pênaltis. No Náutico a equipe ao Virubra quer provar que não foi líder da competição à toa, e vai em busca de um lugar na grande decisão do Estadual 2021. Na segunda-feira, esporte e salgueiro voltam a entrar em campo na Ilha do Retiro, o Leão e o Gargará brigam pela segunda vaga na final do Campeonato Estadual. E uma matéria especial com o gigante na defesa rubro-negra, o zagueiro Iago Maidana. Já viu que o programa está show de bola? Já viu que está realmente demais, imperdível, então chama todo mundo. Galera, é o seguinte, ó, na maioria das redes sociais tem muitos vídeos, tem muitas fotos, tem foto da gente aqui agora no Instagram, arroba Roberto Nascimento TV. Assim que termina o programa a gente posta em HD, lá no meu canal no YouTube, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Assim que termina o programa, você assiste tudo lá em HD, na nossa, no nosso super bancada, tá bom? E ó, galera, amanhã é dia das mães! Oi, mãe! Pois é, deixa eu dar um beijo especial pra minha mãe, dona Lulu, 96 anos de idade, minha esposa é viva e a mãe dos meus filhos também, um beijo, beijo a todas as mães do nosso Brasil, do nosso mundo, então um abraço pra todas as mães. Isso, isso. Valeu? Bom, vamos começar, o diretor tá triste, diretor. É assim, o diretor tá triste. Coitado, viu, diretor? Tanto horrível, não tá triste. 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 Tanto horrível, porque levaram, tiraram o jogo pro Zaflito e levaram pra Arena. Pois é, mas é o seguinte, vamos começar com o Náutico, porque o time era um time batível, mas não é mais. Mas continua, continua, aliás, não continua não. Também Vícto não. É não, eu também não. Quem foi que tirou? Bom, mas é o seguinte, galera, na bronca, na bronca com a arbitragem, é, o time do Náutico vai enfrentar a equipe do Santa Cruz e chamar o jogo pra Arena. Isso, vai ser na Arena de Pernambuco o jogo amanhã. Só o Náutico mesmo, só o Náutico no mundo, só o clube faz isso. Vamos ver o time aqui, o duelo dos anjos, o time, vamos ver aqui, ó. Depois de uma primeira fase excelente, com 22 pontos e a liderança isolada do Campeonato Pernambucano, o Náutico vai encarar agora a semifinal, amanhã às 4 da tarde, em jogo único, contra o Santa Cruz na Arena de Pernambuco. A campanha super positiva da fase de classificação deu à equipe o direito de ter o mando de campo para essa decisão. Mas a diretoria do clube transferiu o duelo dos aflitos para a Arena, por conta da condição do gramado do campo ao virrubro afetado pelas chuvas que vem caindo ultimamente no Recife. Mudança que não deixou os jogadores totalmente satisfeitos. Para mim, o setor campo e estádio fazem a diferença, mas se for nesse caso, não tem o que fazer. A gente vai jogar da mesma maneira, se for nos aflitos, mas jogar dentro da nossa casa é sempre melhor. Uma outra escolha feita pelos alvirrubros para essa semifinal é relacionada à questão da arbitragem. O técnico Hélio dos Anjos deu o recado. Semifinal e final, nós não podemos ter ato de Pernambuco. Infelizmente, eles são mal preparados. O impedimento que foi dado do Chiesa porque o Bandeira, com um minuto de jogo, não teve velocidade para acompanhar a jogada. O lance do escanteio, que originou o gol do esporte, foi absurda. Absurda. Ele dá um lance como que resvalou a bola no Ronaldo e inclusive dá um cartão amarelo para o zagueiro. Depois do gol. Então, gostaria muito de falar que hoje diferente, grande arbitragem, vamos dar apoio, apoio nada. O que vale é ganhar. O que eu quero é ganhar campeonato. E com essas arbitragens, tecnicamente sofríveis, tecnicamente sofríveis, nós não podemos aceitar a arte de Pernambuco, não. É, mas vai ser árbitro de Pernambuco, sim senhor. Vai ser árbitro, já está definido, vai ser o Thiago Nascimento, Clóvis Amaral, o assistente. E vai ter árbitro de Pernambuco, mas vai ter VAR no jogo do Náutico. No jogo do esporte, pode ser que não quer VAR não, quer árbitro do FIFA. Aí vai ter o Daron, aquele fortão, tá? Boa tarde, diretor. E aí, diretor? O jogo da arena. Mas vai ter todo mundo de volta. Tem Vinícius, tem Djavan, tem Milton Nascimento. Milton Nascimento não é. Em relação ao jogo, em relação ao jogo em si, tá certo? É um clássico, é um clássico. O Náutico tem o time mais entrosado, mas a decisão não tem favorito. Ponto. Agora, o Santa Cruz entra com um handicap que vai jogar no campo neutro, uma decisão que só um clube no mundo faz isso. Tirar do seu estádio, onde está em Vick desde o ano passado, certo? Tá com medo, né? Vai, não sei quantos jogos em Vick. Tá com medo, hein? E o Náutico tira o jogo dos aflitos pra jogar no campo neutro uma semifinal. Ponto. E segundo, o treinador tá aí na matéria dizendo que com o árbitro de Pernambuco não vai pra campo nenhum. E o seu diretor, Hélio Guizani, o seu diretor escolheu o árbitro de Pernambuco. Então, você vê que o Náutico tá uma patruça, não tem comando, não tem liderança, é tudo frouxo lá. Tudo frouxo. Muito bem. Eita, eita. E até o treinador também, porque ele também tá reclamando de arbitragem, tá? Mas ele colocou errado o time contra o esporte. Muito bem. O diretor tá brabo, já viu que o diretor tá brabo. Deixa eu só confirmar aqui. O Thiago Nascimento é o árbitro, Clóvis Amaral, assistente, e o Bruno Vieira, assistente. E o Luiz Sobral é o árbitro... Lembrando, só pra terminar um segundo, o futebol é decidido dentro do campo. Mas tem VAR, viu, tem VAR. Não, tem VAR, tudo bem, é importante, certo? O VAR teria que existir todos os jogos das finais. Pode ver, VAR e árbitro de futebol. Porque realmente, o quadro de árbitro da Federação Pernambucana é uma vergonha, porque não existe Federação Pernambucana. Não cuida dos árbitros, não cuida de nada, não cuida dos campos, não cuida de campo, não cuida dos futebol. Deixa, deixa. É omissa. Muito bem, o diretor tá com a corda toda aí, galera. Mas ficou com razão, mas tem razão tudo que eu falo aqui. O diretor tá também lá no YouTube, tá? O Falando de Futebol Clube, meus comentários também. No meu canal, youtube.com.br, Falando de Futebol Clube, uma boda. Falei sobre tudo isso lá. Muito bem, tá certo. Agora vamos falar do Santa. Já tá entrando com a vantagem. Já tá entrando com a vantagem. O Santinho, assim, classificou, que afogado, que nada. Esse negócio de repetir em 2019, não. Olha, depois da dramática classificação, né? Nos pênaltis diante do Afogados, o time do Santa ganhou moral. O equipe tá com confiança pra enfrentar o Náutico amanhã na semifinal na Arena de Pernambuco. Vamos ver aqui. Depois do impacto em 0x0 com Afogados no Arruda e de uma emocionante vitória por 5x4 na disputa dos pênaltis, o Santa Cruz conseguiu marimbar um passaporte para a semifinal do Pernambucano. Uma classificação que aumentou a autoestima do elenco tricolor. Sempre quando vem uma classificação, a confiança acaba aumentando muito mais, né? E esses jogadores, a gente vem resgatando aos poucos essa confiança, a autoestima desses atletas. E eu acho que mesmo sendo no pênalti, a equipe do Santa Cruz foi uma equipe que buscou o gol os 90 minutos. Eu acho que fomos coroados por isso e pela uma bela participação do Jordan também, que conseguiu fazer uma grande defesa. O adversário dos Corais é um náutico no Clássico das Emoções, que acontece amanhã às 4 da tarde na Arena de Pernambuco. Na primeira fase do estadual, o time levou a melhor, vencendo por 2x1 no Estádio dos Aflitos. Agradecendo por chegar numa semifinal, por ter um clássico contra uma equipe que fez uma grande campanha no primeiro turno. E a gente sabe da qualidade dessa equipe, bem treinada pelo seu treinador. Então, precisamos ter muita atenção agora, mas sem dúvida nenhuma que o Santa Cruz, ele chega forte nessas decisões. Eu tenho certeza que o torcedor sabe da força que essa equipe tem quando ela chega nessa parte da competição. Esse duelo único que vai definir quem se classifica para a decisão do Pernambucano 2021, vai reunir de um lado um time onde o ataque é o destaque. E do outro, uma equipe que aos poucos vai ganhando força defensiva. O Sandinha, há dois jogos, não sofre um gol sequer. O Náutico tem uma equipe que fez um grande primeiro turno, com um volume muito grande de gols. Mas o Santa, desde quando a gente assumiu aqui, mesmo com dois empates e agora essa classificação, a gente não sofreu um gol ainda. Geralmente, as equipes onde eu trabalho são equipes que têm um sistema defensivo muito forte. E eu sei que essa solidez defensiva, ela dá uma sustentação para que a gente possa ter uma equipe equilibrada. Então vai ser um grande duelo de uma equipe que marcou bastante gols, com uma equipe agora com uma nova construção, com um grande sistema, para que a gente possa fazer um grande duelo. Muito bem, está aí então o Bolívar. Pois é, o Santinha... Aliás, tem um tabu que o Santa, desde 2010, não perde em mata-mata para o Náutico. O Náutico é para quebrar, Roberto. Boa tarde, grande Paidão. Fala aí do seu confiante agora. O Náutico já está meio assim, né? Estou confiante, Roberto, porque o time deu uma melhorada, contrariando o bandido do Galo. O Náutico já começa perdendo. É por aí. Também raça. E é. É. E clássico é clássico. E vice-versa, Roberto. Ganhar paredão. Com certeza. Ó, vamos falar agora do time... Deixa eu ver. É a Sela Esporte agora. O que é no Kisbauer? O que é no Kisbauer? Roberto, tu me dá licença se eu virar a cadeira para ti. Deixa eu ver que é uma dancinha. Como é que é aquela dancinha que você fez? O cara lá em Bizerro. Como é que é aquela dancinha que você fez? Toma, toma no Timbu. Toma, toma no Timbu. Toma, toma no Timbu. Toma, toma no Timbu. Tá bom. Cuidado para não cair da cadeira. Vamos falar do Esporte agora que é o seguinte. O Esporte vai decidir, a semifinal do Esporte, vai ser na segunda-feira contra a equipe do Salgueiro. O Salgueiro foi o único time que venceu o Esporte. E o Esporte vai pegar o campeão pernambucano. Mas aí tem que respeitar. Então, na segunda-feira, o time do Esporte disse que é outra história. Agora, outro time, enfim. Mas o Leão está pronto para a segunda, o Leão pegar o carcará. Vamos ver aqui. Na próxima segunda-feira, às oito da noite, o Esporte Salgueiro volta a ficar frente a frente lá no retiro. Quando as duas equipes se enfrentaram na primeira fase do pernambucano, o Leão saiu na frente com esse golaço do atacante Micael. Mas a alegria rubro-negra parou por aí. O carcará virou para 2x1. O Salgueiro, o atual campeão, pernambucano. É um jogo extremamente difícil. Nunca foi fácil jogar contra ele. Sempre foi muito difícil. Vamos jogar dentro de casa. Vamos jogar na ilha. E vamos com tudo. Com respeito, com trabalho, com dedicação. Com muita fé, com muita coragem. E tenho certeza que para quem está assistindo e o jogo que vai acontecer ali dentro do campo, vai ser um jogo prazeroso, gostoso de ver. Eu acho que é isso que o torcedor quer ver e é o que a gente está tentando trazer para que o torcedor cada vez fique mais feliz. Dessa vez, Esporte Salgueiro decide uma vaga na final do Campeonato Pernambucano. E para se dar bem, o Leão conta com uma boa fase do atacante Neilton, que marcou dois gols nos últimos dois jogos. Eu acredito que quando eu cheguei, vim pegando o ritmo, fiz bons jogos, mas não vinha fazendo gols. Eu acho que quando a gente faz bons jogos e ainda é premiado com gol, com certeza é uma das melhores partidas. Então, é continuar nessa pegada aí para que a gente possa estar ajudando o esporte da melhor maneira. Essa vai ser a terceira partida do técnico Humberto Louser no comando do time Neonino. E como ele teve mais umas semanas cheias só para treinar o elenco, o técnico acredita que o desempenho em campo vai melhorar. Hoje o futebol ele exige isso, que todos participem da marcação e que todos também participem quando você tem a posse. Então, isso que a gente tem colocado aqui no nosso dia de trabalho, os atletas têm compreendido, têm se dedicado ao máximo. Por isso que a gente tem evoluído treinamento após treinamento. Primeiro momento, nós precisamos continuar evoluindo, continuar melhorando. E eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, até pelo empenho, pela dedicação, pelo comprometimento desses atletas no nosso dia a dia de trabalho. Muito bem, está aí Humberto Louser, ô Xômei, boa tarde, Xômei. Boa tarde, Roberti. Ei, vira para cá, Botei. Está pensando o quê? Xômei, ô, paredão, você viu uma camisa rosa lá? É, rosa, eu pensei que era o Nalto, estava treinado no treino do Nalto. Eu não pensei que era o Nalto. Camisa rosa, Botei. Ô Xômei. Pelo amor de Deus, Botei. Xômei, vai pegar o salqueiro, campeão pernambucano, Xômei. Cuidado, Xômei. O carcará vem aí, ó, com as garras. Olha, Xômei. Ei, ei. Esse negócio de líder, líder, eu dei no líder que estava ganhando todo mundo. Tu lembra aqui. Abaçou, abaçou. Mas eu, Roberto, só dizendo a coisa. Baixa o dedo, baixa o dedo. Roberto, só dizendo a coisa. Baixa o dedo, baixa o dedo. Eu não disse que ia descontar. Eu não disse que ia descontar. Baixa o dedo, baixa o dedo. Descontei. É o seguinte, ó. No meu canal lá no YouTube, youtube.com.br Roberto Nascimento TV, tem comentários meus sobre os jogos do fim de semana, tá? Então corre lá, que você vai ver os comentários. E tem a história, não. Aqui tem favorito, CCO, e eu vou dizer, não tem conversa, não. Tem favorito, é esporte. Mas é o seguinte, o Xômei, quem é o Xômei? O campeão na esporte. O Xômei, me fala uma coisa. Vai, vai, Robertinho. Escala o time do esporte aí, vê se você sabe. Paytrick, que eu falo inglês. Paytrick, é o goleiro. O que é o goleiro, não é? O goleiro é Maílson mesmo. Tá bom. Chega, Xômei, chega. Aí, Roberto, chega. Tá bom. Galera, é o seguinte, ó. Do campo à mesa, que Galdo, deixe a sua refeição muito mais nutritiva e saborosa. Venha fazer esse gol de placa da sua cozinha. Além do melhor feijão, a Kikaldo tem uma grande variedade de produtos. Aproveite para experimentar a ervilha, a lentilha, o grão de bico, a goma de tapioca e o açúcar mascavo. Alimentos que levam o nome e a qualidade Kikaldo. Trazendo sempre mais sabor e saúde para você e sua família. Então você já sabe Kikaldo o sabor da família brasileira. Tudo da Kikaldo é bom, meu amigo. Vamos para o Zap, galera. Vamos ver aqui. É hoje sabadão, vamos ver os zapos aqui. Tem goleiro, tem goleiro. Atenção, não sei, Xômei. Vamos ver aqui. E atacando. Ah, rapaz, é o primo do Xômei, hein? Tá no meu Instagram, hein? Tá no meu Instagram aí, ó. O goleirão foi e saiu errado aí. Ah, então é parecido, Roberto. Aí o cara tocou, faz o gol, faz o gol, dominou, matou no peito e... Eita, Roberto. Pelo amor de Deus, Xômei. É ele mesmo, é ele. Pelo amor de Deus, Xômei. Olha como é que é. É ele como jogado. Olha aí, olha aí, olha aí. Albert Pai, show. Falou padinha de calcanhalda. Pelo amor de Deus, hein? Vamos ver mais um zap aqui, mais um no pique aqui, mais um zap no pique aqui. Vamos ver mais um, atenção. Olha aí, olha aqui. Rapaz, essa é show de bola. Esse era o pessoal do Coque, hein? A galera do Coque. O cara se pendurou na trava ali, Xômei. Chutou e ele, ah? É, pode isso, Arnaldo? Pode isso? Rapaz, que coisa, hein? Ah, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ô, nosso, nosso, o nosso Giba aqui. Deixa eu falar dos produtos igual. Isso, é, meu amigo. Produtos igual, sim, senhor. Era, mas ó, deixa eu falar aqui dos produtos igual, meu amigo, que é show de bola, hein? É verdade, produtos igual, meu amigo, sempre show, sempre especial. Deixa eu mandar um abraço para o seu João, tá? Todo o pessoal dos produtos igual, que realmente é maravilhoso, beleza? Olha, é, meu amigo. Passa do supermercado mais próximo aí, os produtos igual, com certeza. Aliás, vamos ver aqui o Giba dos produtos igual, vamos dar uma olhada aqui? O resto é conversa piada. Muito bem, ó, vamos direto aqui para a matéria do Iago Maidana, tá? Porque o Iago Maidana, ele participou do Bate-Bola Especial comigo. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos vir no pique aqui? O Bate-Bola na internet está no ar com um convidado muito especial, o zagueiro Iago Maidana. No programa, o jogador falou sobre a participação da equipe rubro-negra na reta final do Campeonato Pernambucano. A gente não vinha como favorito, né? Até o último jogo, a gente ouvia muitas coisas sobre a gente e a gente ficou bem tranquilo quanto a isso, né? Deixamos toda a imprensa, todos os torcedores falarem e a gente continuou trabalhando quietinho no nosso canto, correndo por fora. Então, a gente sabe da nossa capacidade. Muito bem, tá aí o Iago Maidana, se você quer assistir essa entrevista na Índegra, vai lá no meu canal youtube.com.br Roberto Nascimento TV, tá? Tem o Bate-Bola Especial com o Iago Maidana. Galera, é o seguinte, amanhã é dia das mães e eu queria fazer aqui, junto com a Superbancada, um pedido especial a você. Tem uma mãe rubro-negra que tá precisando de uma força, tá? O nome dela é Vanessa Daniele, tá aqui, ó. E é o seguinte, deixa eu contar um pouquinho da história dela. Ela tem um câncer no cérebro e tá precisando fazer uma cirurgia realmente muito cara, tá? E ela tá precisando de uma força. Ela tá fazendo uma vaquinha e ela precisa que você possa ajudar. A gente aqui com certeza vai ajudar e você também pode ajudar. Tem várias fotos dela aí, ela é torcedora do esporte, sempre foi pra Ilha do Retiro, tem esse filhinho lindo aí. E através do jornalista Eduardo Bandeira, chegou até a gente aqui do nosso Superbancada. E tem aí a conta que você pode ajudar. Aliás, tem o Pix que você pode fazer. É uma campanha realmente que pode ajudar. O número do Pix é esse aí, ó. 069-249-654-82, tá? E você pode ajudar com qualquer quantia pra realmente dar uma força. Pra essa mãe rubro-negra, essa torcedora do esporte, enfrentar essa dificuldade que é esse câncer, aliás, que é esse tumor no cérebro, tá? Ela precisa realmente tirar esse tumor do cérebro. Graças a Deus é benigno, graças a Deus é benigno. Mas ela precisa dessa força, tá bom? A gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tem muito mais Superbancada pra você. É rapidinho, não sai daí. Muito bem, já estamos em volta e a gente já volta com o Dufrei aqui, meu amigo. Dufrei especial, é dia das mães, ó. É Dufrei em casa aí com a família. Dufrei essa bebida aqui de... A base de morango, maçã e ovo com xarope de morango. Essa garrafa de 900 ml. E já avisa aqui, ó. É... Beba gelado. Que é show de bola. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No sabadão, no domingo, todo dia, dia de Dufrei. Rapidinho aqui na resenha da Superbancada. O jogo do esporte contra o Salgueiro. Por favor, diretor, diga aí como é que vai ser. O Salgueiro vai passar pelo Leão, é? 3 a 0 esporte. 3 a 0 esporte, né? Tá com raiva o diretor, né? Não, não, não. É 1 a 0 pro Salgueiro. 1 a 0 pro Salgueiro. Agora, show bem, é um clássico. Quanto é que vai ser o clássico? Olá, eu te ajudei. Eu te ajudei. Não vai me amar ele, não. Não, isso, isso, isso aí. Pessoal é 1 a 1. É o 1 a 1. É, vai terminar. Tá aqui, aqui, nos pênaltis. Eita, o goleiro do Santa Cruz pega pênaltis. E o do Náutico? Pega pênaltis. Roberto. Ô, diretor. 5 a 5 nos pênaltis. Paredão, fala aí, quanto é que vai ser o clássico? O clássico? O clássico. O Santa ganha, não? 1 a 0 pro Santa. É mesmo? O clássico? 2 a 1 pro Náutico. 2 a 1 pro Náutico. Minha homenagem a todas as mães aí no seu dia da vida. Muito bem, tá certo. Fala, Paredão. Mandar um abraço aqui, Roberto, lá pra o Mercado da Encruzilhada, pra Fabinho e Fernando. Bolsa e sapato é com eles lá, viu? Valeu. Olha o Gilabal. Parabéns, parabéns não. Feliz, feliz Dia das Mães. Pra todas as mães. Dona Kiki. Amanhã eu prepare o tirão, dona Kiki. Dona Kiki, dona Lulú. Galera, tamo junto. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua gigante audiência aqui na TV Clube, hein? Vem aí toda a notícia agora com Priscila Assis, que tá de volta nas férias. Um abraço, até sábado que vem. Valeu, galera. Tchau, abração. Tchau, tchau, tchau.